Mas a gente observa que, nós que somos da imprensa, a gente observa as dificuldades existentes na continuidade dessa aliança. Até porque uma grande parte do PDT já decidiram que querem o Roberto Cláudio, inclusive o próprio Ciro Gomes, que é uma das maiores lideranças. Evidentemente que isso não significa que vá prevalecer. Mas se caso prevaleça a candidatura de Roberto Cláudio, o deputado Guimarães, que é vice-presidente nacional e um dos dirigentes maiores aqui do PT do Estado, disse que não tem outra saída. Chegou o limite e o PT terá o candidato próprio. Inclusive com os nomes aí já apontados, como Zé Ayrton Cirilo, Luzian Lins e o próprio Guimarães. Mas tem surgido um nome novo, que é o do deputado Fernando Santana, que poderia ser candidato pelo PT. Sim, eu já convencei com o deputado essa semana, ele disse que é especulação e que na verdade está aí para disputar o cargo de deputado estadual, mas que está pronto para aquilo que o Camilo decidir. E as informações que a gente tem é que Camilo vai ter que seguir um rumo dentro do PT, né? E ele poderá apontar aí, segundo as informações, o Camilo não me disse isso, poderá apontar o Fernando Santana. O que você teria a falar sobre a candidatura, uma possível candidatura do deputado Fernando Santana? Fernando hoje é uma liderança jovem, que se destacou, principalmente nesse mandato de deputado estadual. Hoje é o meu primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Tem feito um trabalho muito importante aqui junto à mesa diretora, dando uma sustentabilidade ao presidente Evandro Leitão. que é um dos pré-candidatos do PDT, né? A torcida nossa é pela espécie de continuidade. Falar do Fernando, falar do Evandro, falar do PT é muito bom, são políticos qualificados para assumir qualquer cargo dentro do Estado do Ceará, seja ela a função, tem mérito, tem competência para isso. Como você me disse, o Camilo tem, como eu, o Camilo como líder. O Camilo, junto com o CID, faz essa articulação maior para decidir o rumo desse projeto. Eu tenho certeza que o desejo do Fernando, o meu, o Camilo, todos que fazem o Partido dos Trabalhadores hoje, é a continuidade desse projeto. A ideia é apoiar um candidato único, esteja junto, nesse projeto, que está aí o PDT, PT e vários outros partidos importantes para a continuidade. Se não for o caso, porque aí eu sou apenas um, estou como deputado, fazendo uma pré-campanha de deputado estadual, participo desse movimento todo. E como tem o PDT hoje, tem quatro nomes divulgados, que é a questão da nossa governadora Isola Sérgio, pré-candidata, o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, pré-candidato, Mauro Filho, deputado federal, pré-candidato do PDT, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão, também é um dos pré-candidatos do PDT. Tem quatro grandes, grandes nomes. Agora, quando tem quatro, quando tem, existe, não tem como ter unidade no primeiro momento. Tem as preferências, isso é normal. O processo democrático exige e dá essa condição das pessoas terem preferência por A ou por B. Mas o importante é a continuidade desse projeto. O projeto está no certo. Eu acho que na hora da decisão, no momento certo, essa liderança vai pensar bem mais quando se pensa no projeto que está dando certo para o Estado do Ceará. É a minha torcida. Se não for o caso, a gente vai avaliar direitinho o governador Camilo e seguimos o rumo que for o rumo certo para o nosso Estado do Ceará. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.